Eu quero apresentar a vocês hoje um fotógrafo que não é muito conhecido no público, que se chama Vincenzo Barone. Ele é italiano e nascido em 1983. E segundo o site dele, que eu vou deixar a indicação na descrição do vídeo, ele era originalmente músico, escritor e filósofo, e que deixou essa condição para se tornar fotógrafo. Eu gosto, particularmente no trabalho dele, do modo como ele opera com a luz. E aqui por uma questão muito particular. Ele usa de forma muito intensa a luz em fotografia colorida. Algo de diferente de um outro fotógrafo que eu já apresentei para vocês recentemente, que se chama Bastian Woodet, que é um fotógrafo, nesse caso, holandês. E vou deixar aqui no card a indicação para o vídeo no qual eu tratei do trabalho do Woodet. De todo modo, eu vou rodar um slideshow. E ao longo do slideshow, eu vou fazer comentários sobre a fotografia do Vincenzo Barone. E a gente volta depois, uma vez mais, para apresentar o site do fotógrafo, que tem lá o repositório do acervo de trabalhos dele. O Barone utiliza uma paleta de cores rica e vibrante para criar imagens que capturam a atenção do espectador, como vocês estão vendo. Frequentemente realça cores específicas para criar contrastes e destaques. Tem um senso aguçado para a harmonia das cores, equilibrando tons complementares e criando contrastes que tornam as imagens mais dinâmicas e atraentes. O fotógrafo é conhecido por composições que utilizam linhas e formas geométricas para guiar o olhar do espectador pela imagem. Frequentemente enquadra seus assuntos de maneira que a composição pareça tanto natural quanto artisticamente planejada. Ele usa o espaço negativo de forma eficaz, permitindo que as cores e formas principais se destaquem ainda mais. A Barone aproveita ao máximo a luz natural, especialmente durante aquilo que se conhece como hora dourada, ou seja, o período logo posterior ao nascer do sol e aquele que é imediatamente anterior ao pôr do sol. Nesse período, a luz é mais suave e quente, proporcionando cores ricas e sombras suaves. Quando utiliza a iluminação artificial, o fotógrafo a manipula de maneira a complementar e realçar cores naturais dos seus sujeitos, criando uma sensação de profundidade e textura. A pós-produção é parte crucial do processo criativo do fotógrafo. Ele utiliza softwares de edição como o Adobe, o Lightroom e o Photoshop para ajustar as cores, contrastes e saturação, realçando as qualidades visuais da imagem. Ele também procura ajustar a nitidez e os detalhes, garantindo que as texturas e pequenos elementos em suas fotografias sejam destacados, acrescentando uma camada adicional de profundidade e interesse visual. Barone frequentemente fotografa cenas urbanas, capturando a vida da cidade com cores vivas e composições dinâmicas que destacam a energia e a vitalidade dos ambientes urbanos. Para concluir, é possível dizer que o estilo de Barone é inconfundível, com uma assinatura visual que combina precisão técnica com uma estética vibrante e envolvente, na qual, nesse caso específico, nessa série, as cores são elementos absolutamente fundamentais. Este é o site do Vincenzo Barone. A série que vocês viram de fotografias coloridas é essa aqui, que se intitula Fotografia de Rua Sombres, em português. E há uma outra série que eu vou apresentar, que aqui a técnica é bastante diferente, mas para vocês terem uma ideia de como é que ele trabalha em preto e branco, vejam que já há um significativo uso das distorções, em outros lugares aqui, também distorção. Alguns elementos que ele, de alguma forma, aporta uma certa granulação para as fotos. No caso aqui, por exemplo, dá para a gente ver que tem uma granulação. De todo modo, é uma técnica já diferente e o propósito dela, a meu juízo também, é bastante outro com relação às imagens que eu mostrei para vocês anteriormente em preto e branco. A outra série que me chama muitíssimo a atenção é uma série que se chama Grito ou Gritos. E aqui eu me lembro muito do seguinte, o Vincenzo Barone, ele é originalmente, como ele disse, eu disse para vocês lá na abertura, ele foi também filósofo. E há, curiosamente, um comentário do Gilles Deleuze sobre Marguerite Duhá, em alguns filmes que ela produziu, em que ele fala da imagem sonora. No filme, ele queria dizer o seguinte, que as imagens e o som no filme da Marguerite Duhá, de alguma forma, ocorreram independentemente um dos outros. Mas eu acho que, mal aplicando, talvez, aqui a fotografia do Vincenzo Barone, eu também tenho uma certa impressão de imagem sonora, no sentido que dá para a gente até mesmo ouvir o grito interrompido dessas pessoas aí na imagem. Então, eu acho muito legal esse tipo de trabalho que ele faz. e volto aqui para o site já, para a gente concluir, né? Vocês vão ver que tem aqui aquilo que ele tem de obra disponível para venda, participação no workshops, prêmios que ele recebeu e coisas dessa ordem. De toda forma, e aqui realmente já no sentido de concluir, eu vou deixar para vocês o link para o site, e aí vocês podem explorar com mais detalhes a fotografia que eu acho muito interessante do Vincenzo Barone. Tchau.